Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre American Express Green novo modelo, esse é o antigo, esse é o novo, novo American Express Green esse daqui, bonitão hein? A cor é diferente desse que está na mesa aí agora é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala pessoal, Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente eu consegui conquistar os cartões que eu queria recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal Gente, olha a diferença desses dois cartões American Express Green esse é um verde mais claro, esse aqui um verde mais escuro esse daqui em alto relevo, ele também aí você observa o chip mudou, ele estava quase um globo aqui mais para o lado do quadrado American Express escrito em preto, aqui em branco eu achei bonito os dois, o Green sempre foi o cartão desejado de muitos e agora chegou chegando aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda esse cartão, o novo modelo do American Express Green o cartão, dependendo da sua praça, você pode receber primeiro a senha do cartão conforme eu recebi aqui e depois receber o cartão ou vice-versa, primeiro o cartão e depois a senha ele vem neste envelope, então dentro dele você recebe as informações parciais do cartão, então está aqui as informações que o cartão tem ele vem também na cor Green dentro do envelope só para que vocês saibam, ele vem aqui trazendo as informações do aplicativo do Bradesco do site, programa de membership reward, parcelamento, portal de ofertas, aplicativo e aviso de viagem, apenas isso como de praxe do Bradesco mandar esses envelopes normais aqui, tá certo? e dentro dele vem essas informações aqui simples do Bradesco, no caso por ser Prime ele vem no modelo Prime e que os pontos são transferidos para o programa Hero então nesse envelope grande só vem este encarte aí vamos conhecer um pouquinho os benefícios do American Express Green o American Express Green você pode solicitar na sua agência sendo varejo, sendo exclusivo e sendo Bradesco Prime sendo o perfil de alta renda do Bradesco este cartão, ele pode ser solicitado também pelos consultores independentes do Bradesco na qual você é convidado pelos consultores a ter este cartão você pode ter baseado a comprovação caso vocês queiram, nós temos também indicações de consultores aqui no canal, tá certo? bem, o cartão é um cartão sem limite pré-estabelecido ou seja, ele não tem limite fixo quando você recebe o cartão ele vem com limite pré-estabelecido logicamente é o limite de saque você pega esse valor aí e multiplica por 2.5 você vai encontrar o valor do limite do cartão, tá? quem determina o limite do cartão é a análise de crédito do Bradesco, tá certo? este cartão é um cartão versão internacional ou seja, o American Express Green você pode usar ele no Brasil fora do Brasil, aplicativos, alugar um veículo e outros serviços, caso vocês queiram junto ao American Express do Bradesco, tá certo? é um limite flexível, ou seja conforme você vai usando o cartão o limite vai alterando conforme o seu uso adequado, né? então conforme você vai usando adequadamente o cartão meses e meses o Bradesco pode alterar o limite desse cartão aumentar pra você e você mesmo pode solicitar aumento através da central do Bradesco, tá certo? o programa de pontos é o programa Heroids Heroids, você transfere os pontos deste cartão a cada 1 dólar, 1 ponto equivale a transferência para o Livelo, tá? o programa Livelo então tudo que você juntar de pontos neste cartão você transfere automaticamente para o programa Livelo, tá certo? anuidade do cartão no primeiro ano 12 parcelas de R$36,50 R$438,00 por ano para adquirir este cartão os cartões adicionais deste cartão é isento de anuidade no primeiro ano e demais anuidades pode chegar para o adicional 12 parcelas de R$18,25 R$219,00 o total então o Bradesco está com uma promoção de isenção de anuidade para os cartões America Express Green para os adicionais, tá certo? alguns dos benefícios que o cartão tem como por exemplo passaporte America Express Express Fun cartão adicional aplicativo Bradesco Cartões info e e-mail recebe direto no seu e-mail as informações aviso de viagem utilização no exterior saque emergencial o cartão trabalha com o programa Membership Heroids que transfere para o Livelo, tá certo? seguro de viagem o cartão tem também com este cartão você também tem desconto nos cinemas do Bradesco você pode entrar em cinemas parceiros Bradesco e também nos espaços Bradesco Cinemark é onde você tem desconto 50% e teatro os Bradesco com este cartão também com desconto pode acontecer que pelos consultores a anuidade do cartão é um pouco menor tá? então às vezes compensa mais pedir o cartão pelos consultores do que pelo próprio site ou pela agência do Bradesco, tá certo? como vocês sabem os pontos do cartão nunca expiram ou seja quanto mais você gastar com o cartão mais pontos você ganha e os pontos nunca vai expirar enquanto o cartão estiver ativo os pontos nunca expiram tá certo? sala VIP este cartão não te dá acesso a nenhuma sala VIP ele é um cartão inicial de alta renda da América Express ou seja estes são os cartões que fazem parte da linha card América Express green card gold card e de platino card lembrando que apenas o América Express de platino card te dá acesso a salas VIP lounge Bradesco cartões e também salas parceiras além da sala América Express e Centurion já o cartão gold card somente para os cartões corporativos tá? aí teria acesso a sala VIP lounge Bradesco tá ok? já o green não te dá acesso a nenhuma sala VIP tá certo? tá aí pra vocês a novidade o novo cartão América Express green do Bradesco aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para todos vocês amigos inscritos do canal se não é inscrito se inscreva hein o abraço vai pra você também aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus todos vocês Obrigado.